Salve rapaziada, beleza? A versão do ML 2.0 acabou de chegar, não tem que fazer nenhum download, é só entrar no jogo que ele atualiza automaticamente. As transições estão muito melhores, né rapaziada? Pode ver aqui a transição de mapa também ficou muito boa. Transição de mapa, os heróis também ficaram muito melhores, né? Então aqui ó, pode ver que está muito melhor. E chegou algumas coisas novas, né? Alguma dessas coisas aí você pode estar fazendo a pré-seleção da sua lane. Então isso é muito bom, vou dar um exemplo, eu quero ir no mid, tá rapaziada? E vou jogar uma ranqueada aqui com vocês. Vou pegar um personagem, provavelmente vou tentar pegar um personagem aí que o pessoal escolheu no mundial. Vou estar jogando com vários heróis que o pessoal estava jogando no mundial. Eu espero que eu consiga pegar a Xangá, tá vendo rapaziada? Eu quero ir no mid, certo? Pode ver a rota que eu queria jogar. Então tem muita gente que joga nas três rotas. Tem um cara do meu time que joga na selva e eu que jogo no mid, tá bom? Então o pessoal meio que fez a seleção, selecionou ali para estar jogando a sua lane preferida. Posso jogar de Xangá ou de Líria, tá? Dois personagens aí. Muito bom, ó. Sugestão de ban, pré-seleção. Eu vou utilizar Mago Xangá. Nossa rapaziada, muito top, meu irmão, muito top. Deixa eu ver aqui, Líria. Eu tenho que desabilitar um, vou tirar o X-Borg. Olha que da hora, rapaziada. Então aqui é que agora eu tenho que esperar o outro, né? Então eu posso aqui, ó. Eu quero usar a pré-seleção e eu quero usar, né? Pode ver aqui que eu mostro o enrate, aqui eu posso mostrar o que eu quero utilizar. Então você não precisa mostrar mais o enrate para o pessoal, tá bom? Então eu quero usar Xangá e só vamos, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom. Eu recomendo o Willows ou o Hellcurt. Vamos ver se o cara sobe o Hell. Deixa eu ver o enrate do Hell. O Hell não mostrou enrate, né? Bom, vamos ver, rapaziada. O pessoal vai subir Bruno e Franco. Pode ver que a moda de seleção também já ficou maior, né? Pode ver claramente que os heróis estão maiores. Parece que diminuíram também o lado, né? A arte do herói parece que ficou menor. E assim dá para o herói ficar um pouco maior aqui na seleção. Bom, nosso time aí está com os meta. Eu recomendo um Willows da vida para dar lentidão. Um Willows e um Gatot ali para ver. Não sei, cara. Esses heróis que eu queria que o pessoal pegasse, né? Está faltando um tanque. O pessoal pegou o Elows. Lembrando, o Elows é do meta. O Elows... Ó, Elows e Masha eram os heróis mais escolhidos, assim, no Mundial. Junto com o Xangai e... E Harald, cara. Eu acho que para mim aí... Era esses heróis. O pessoal não... Não deixava passar a Open. Quando passava era o primeiro pick. Não tinha nem conversa, né? Era muito, muito bom. Então foi um Mago com CC e Stun. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Lentidão dá bom, meu irmão. Lentidão dá bom. Só confia. ADC. Acho que é bom pegar um ADC, hein? Ou posso... Eu vou ir no mid, né? Com o Hell. Eu acho que é bom pegar uma Karin. Não sei se... Bom, não sei se aqui me vai dar conta, né? Outro herói também, né? Que é muito escolhido no Mundial é o Kaja, cara. Eu tinha esquecido o Kaja aí. Muita gente pega o Kaja, tá? Lá fora o Kaja é Metaban, tá bom? Pra quem não sabe, é Metaban... Primeiro, o personagem da ban é Kaja, cara. Porque aí o pessoal não deixa open. O pessoal fala que é muito forte o Kaja. E eu concordo, né? É um personagem bem forte. E eu recomendo dar ban nele. Bom, é... Seguinte. O emblema que eu tô utilizando é esse que está na tela. E a build é essa primeira, tá? Tô utilizando essa primeira build. Porque essa primeira build dá muito bom. O time dos caras lá está em trio, tá, rapaziada? Eu acho que o pessoal tá em trio lá. Vamos ver se vai dar certo. O time dos caras tá com uma composição muito forte. Na minha opinião, a composição do time dos caras tá muito melhor. Porque os caras têm pick-off, né? Um franca ali. O Kaja já pra tá puxando. Então o pessoal tem que ficar muito ligeiro. E tem o Bruno ali pra causar dano, que é super perigoso. Isso que, né? Na TF, os caras têm Esmeralda e Dyroth ali pra tá na trocação. Não sei se vai dar muito bom. Mas, mas... Só vamos, rapaziada. Porque é na estátia de Shinga, meu irmão. Shinga é muito forte. Eu vou no mid. Ahn... O macho tá descendo já. Vamos fazer botinha. Primeiro item. Ahn... Vai ser slow. Hellkirch aqui. Poxa, eu não entendi. Poxa, eu realmente não entendi, rapaziada. Porque ele... Ah, ele não quer vir mid porque eu peguei Xangá, né? Beleza, só vai. Vai atrapalhar o farm da Masha, né? Ele quer que eu faça o Máscara. Vamos pegar nível 4 e eu faço o Máscara. Não, fazer o Máscara não, rapaziada. Tá achando o quê? Se ele quiser, ele faz o Máscara e vem junto. Vamos ver se vai dar bom, né? Porque ali, rapaziada, dava pra ele dividir o farm tranquilo. Ou se ele joga na moral, eu ia fazer Máscara, entendeu? Se ele joga na moralzinha ali, eu fazeria Máscara de boa, cara. Já é bom sair aqui. Vou retirar, não tem ultimate. Causar o dano aqui. Conseguiu matar a Esmeralda. Nossa, muito dano no Bruno. Vou buscar o Franco. Beleza, conseguimos causar muito dano. Xangá é muito forte, cara. Para, eu vou fazer Máscara pra um Hellcurt? Jamais. Vamos fazer aqui. Só vamos formar. Garantir a Tarta. Muito lentidão, tá, rapaziada? A Xangá dá muita lentidão, velho. Um excelente herói pra jogar ranqueada. Principalmente mid. Quando não tem assassino de explosão, tipo Hellcurt, o Gusto. Cara, você joga de boa. Ling também, né? Ling é perigoso. Só matar. Conseguimos matar. Já vem formar aqui. Deu aquele KS maroto. Padrão assassino. Já vamos descer lá no bot. Estamos chegando. Esperar um pouco, que eu não tenho ultimate. Agora eu tenho. Vamos ver. Vamos formar aqui rapidamente. Acho que dá pra colocar uma pressão aqui. Dá pra atacar. Vamos tentar destruir a torre. Se o pessoal tiver mid de top, não vai aguentar, né? Beleza, a torre vai cair. Quando eu acabar de fazer slow, rapaziada. Slow vai dar muito bom, tá? Porque o ataque básico da Xangá com a 2 ativada dá slow. Então fica de boa. E build de Xangá, essa build que eu apresentei a vocês, dá muito certo, tá bom? Ah, ela ativou o escudo. Nossa, não consegui matar. Faltou muito, mas muito pouco. Vou pegar o buff. Deixa eu dar a call aqui. Vamos ver se ele vai me dar o buff agora. Ele vai pegar o dele. Bom, tá vendo, rapaziada? Ele não tava acreditando no poder da Xangá, né? Por isso que ele não quis em mid. Porque ele não queria dividir o farm. Vamos ficar de boinha. Mas agora ele já viu que, pelo menos eu tenho um pouco de visão de jogo. Aí ele já meio que já começou a ajudar, entendeu? Então é aquilo, rapaziada. Antes de jogar, cara. Espera. Nossa, o pessoal vai matar o nosso Illus lá, hein? Vamos ver aqui. Esperto com o Kaja. O Hell foi. Vamos ultar. Consegui matar um aqui. Deixa eu correr. É, a briga não deu muito boa agora não, hein? Não deu muito boa. Lentidão feita. Tartaruga dos caras. Não tem muito o que fazer. Nossa, eu não acertei. Eu acabei errando, né? A habilidade 1. Se eu acerto a habilidade número 1, acho que eu mato. Acho não. Certeza que eu ia matar. Mas já garantiu a lane dela, né? Ah, não. Resetei o bicho, Lucas. Pelo amor de Deus, hein? Vamos farmar aqui. Não tem muito o que fazer. O pessoal tá morrendo lá em cima. Vou gankar a lane lá de cima, porque senão não vai dar bom não isso aqui. O Kaja já voltando base. Os dois sem HP aqui. Deixa eu ver aqui no mid o que vai dar. Eu acho que dá pra puxar aqui, porque o inimigo desapareceu, né? Acho que dá pra levar até a torre, cara. Olha o dano que eu causo no Kaja lá. Tá vendo, rapaziada? Então aí dá pra levar a torre. Vamos sair daqui. Aí deu ruim. A esmeralda chegou. Não percebi a esmeralda chegando. E o Kaja também morreu. Então deu ruim aqui. Jogada a falha por mim. E pela Masha, né? Acabamos errando. Pode ver que a esmeralda, os caras, tem muito dano. Não posso deixar a esmeralda chegar perto de mim de jeito nenhum. Porque senão vai dar muito ruim. O pessoal não pode fazer a Atena também, né? Se fazer a Atena vai dar muito ruim. Vamos ver se o Hel mata o Bruno. Ele não matou. Acho que ele vai morrer, hein? O Frank flechou, ele vai morrer. O Hel acabou errando. Tô matando o pessoal aqui. Só matar. Beleza, deu pra matar. Mas pode ver o dano que ela causou, né? Causou muito dano. Ultimate já já volta. Fica de boa o Bruno. Deu um ataque perdi praticamente aí. É o meu escudo. Vamos ficar safe, rapaziada. Sou top farm. Não precisa se preocupar. Nossa, aqui me morreu. Quem morreu, vamos levar o mid aqui, ó. Levar o mid pra compensar levar a torre. Só matar ela. Desapareceu, né? Tentar subir pro top. Bom, conseguimos levar duas torres. O Hel tá forte, né? Hel já acabou o item mais forte, ou mais potente, mais caro do jogo, vamos dizer assim. Não quero pegar meu buff, deixa eu dar calo aqui. Vamos ver se o pessoal me dá o buff. Vamos só formar aqui. Vamos subir pro top. Nossa, o Illus correu, cara. Como assim? Se a gente tava chegando? Bom, o pessoal fica ligeiro com isso, hein? O pessoal tem que ganhar. Tem que ganhar agora. Já vou abrir o ultimate. Dá pra matar a esmeralda. Dá pra levar a torre. Conseguimos matar. Já tenho o ultimate novamente. Não deu pra causar o dano. Vamos só sair. No mid o direct. Vai matar a esmeralda, será? Conseguimos matar aqui. Que me acabou... Caiu, acho, né? Acho que ela acabou caindo. Vamos ficar ligeiro. Fazer penetração. O Brunão tá por aqui. Acho que dá pra matar o Bruno. Nossa, o Kaja encostou em mim. Matou, né? Vou colocar na base. O Kaja relou em mim e matou eu. Mas eu causei muito dano, rapaziada. Muito dano no Franco. Não sei se vai ser uma busca de iniciar lá não, né? É bom o Hellkirch lá também ajudar. Bom, beleza. O Masha garantiu. Então, penetração, tá? A partir daqui tá muito disputado, rapaziada. Tá 15 a 13. Eu tenho... Eu tenho 10 assistências, né? Então, claramente participei quase de todas as kills. Acho que eu tenho uns 80% de participação. Bem provável, tá? Que eu vou ter isso. Vou pegar o buff aqui. Não sei se aqui me voltou. Vamos só segurar. A minha lentidão acaba ajudando a matar a Esmeralda, né? Porque ela não consegue ficar rodando perto dos meus aliados. Nossa, eu não consegui matar o Kaja. Meu amigo. Olha o dano da Esmeralda, cara. Ela quase me mata. Tá vendo porque eu não posso errar 1 segundo? Porque se eu errar 1 segundo, a Esmeralda me mata. O pessoal tá muito, muito forte. Está saindo daqui. É bom sair. Vamos ver aqui. Vai ficar por isso. Meu teammate não recarregou. Será que o bot cai? Acho que o bot cai, né? Beleza. O bot caiu. Então, tá valendo. Porque aí as super minions, pelo menos, em uma lenda. Então, isso vai dar muito bom. Cara, é muito forte a Xangá, velho. E é muito útil, né? Tipo, além de forte, ela é super útil, velho. Tem dois itens de penetração já. Não sei onde está o pessoal. Lentidão. Lentidão é muito bom dela, cara. Vou pegar o buff. Vamos ver se ela deixa. Ela não deixou. Acho que dá para levar o mid, hein? Vamos abrir o teammate aqui. Não deixar os caras... Nossa, matou nossa esmeralda. Nossa, Kimmy. O problema é que o Kaja também não pode encostar em mim. Tipo, ninguém pode encostar em mim lá, né? Encostando em mim, vou morrer. Vamos ver. Não, 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 não. Help me, help me. Nossa, eu não consegui o Frank. Acabou... Ultando, me acertando. Meu flash... Eu flashei, só que... Eu acho que eu flashei muito rápido. Aí não deu tempo do stun da habilidade 1, né? Para quem não sabe, eu, Frank... Ah, stun acho que 0,5 segundos. Eu flashei muito rápido. Aí não saiu o flash. O pessoal está recuando. O Hellcurt tentando levar lá... Os minions para dentro do Nexus. Bom, eu errei nessa parte também. Minha build está quase full. O último item fica a gosto, tá? Você pode fazer claramente aqui. Você pode fazer um item de defesa. Você pode fazer um imortal, tá? Na build, mas eu gosto um pouco de dano. Eu acabo fazendo aí o cristal. Vai aumentar o meu poder. Na hora que eu estou soltando a habilidade. E isso vai ser muito bom, né? A nossa química está conseguindo jogar, né? Mesmo com o pessoal lá focando no hard. Acho que não é bom o pessoal fazer o... Fazer o Lorde agora não, né? Esperar eu pegar o meu buff. O pessoal está fazendo. O pessoal está... Bom, o Lorde é garantido. Na verdade, eu joguei mal também. Não é por ele ter ficado ali, né? O ar para o time esperar eu fazer o meu buff. Na verdade, não tem como esperar fazer o meu buff para... Fazer o Lorde, né? Mas acho que agora vai ser GG, rapaziada. Só esperar o Lorde. Full build. Lorde no mid. Só esperar. Começar a ver isso. Super minions. Nossa, vai vir um minion enorme lá, né? Vamos ver aqui. O pessoal já entrou, vai tomar o ultimate. Já vai desaparecer todo mundo. Nossa, o Bruno sumiu, rapaziada. Nossa, olha o lag, velho. Nossa, travou tudo aqui. Jesus, amado. Nossa, rapaziada. Me perdoa por esse lag aqui, mas... Eu não consegui controlar o lag. Nossa, FPS dropou demais, demais, demais. Eu não sei o que aconteceu com o meu celular, que simplesmente o FPS dropou, né? O celular está dropando desde a atualização passada. Bom, espero que... Que o pessoal arrume isso aqui mais pra frente, né? Então, aqui como que fica agora, tá, rapaziada? Ó, pra você ver, cara. Praticamente uma Xangá perfeita, né? A questão de DPS, LAN, durabilidade, TF. Então, aqui ganhei bônus. Deixa eu apertar. Vou até compartilhar. Vamos compartilhar aqui lá no Facebook, pra quem não segue nós no Facebook. Fica a dica aí. Vamos estar entrando aqui no Face rapidamente. Vou publicar aqui. Aqui também eu tenho que fazer uma quest de publicação, né? Vamos publicar aqui, ficar safe. Então, é isso, tá, rapaziada? Só vou finalizar aí mostrando o dano. Mostrando o dano da partida a vocês. Então, esse daqui foi o dano de 78k. O segundo aí do time deu 43, né? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também dessa versão. Espero que vocês possam comentar o que vocês acharam dessa nova versão, tá? E, lembrando, Xangá é meta, tá? Xangá é meta dos magos aí. Mago muito bom. Então, é isso, rapaziada. Fique com Deus. Um forte abraço. Lembrando aí, que o Dash Shop é o melhor site pra tá comprando chamantes. O link vai estar na descrição. Fique com Deus. Valeu e falou.